Tem mais, que foto mais tem aí? Ih, aniversário de um ano do irmão, ó! Um ano do irmão, Carol! Essa é a mamãe dela. É a bisa. É a mamãe da vovó. É a bisa. É a mamãe da vovó. Era a mamãe e vovó. Era as duas bisa. Ó, essa é a mamãe da vó Cida e essa é a mamãe da Vanellie. É? É, as duas bisa. A bisa. Vó Narcisa e vó Verônica. Não, pai. Essa é a vovó. Essa é a mamãe da vovó. Isso, vovó e vovó. Vó Narcisa e vovó Verônica. Ó, o irmão Cacarol. Ah, que felizinho. Sabe quem que é? Cacarol. É o Cocó. É você. O dia que a Cocó nasceu. Ó, o dia que o irmão conheceu. Por virar o amor dele. Esse é o irmão Cinha. O irmão na piscina. Cadê o irmão na piscina? Essa é a irmã Cinha. De boinha. Sabe onde é essa piscina? Na casa da Tia Nussi. Essa sim. É. Quem que é filho da Tia Nussi, você lembra? É o Bruno. O Bruno. Rafa. E o Rafa. O que mais que tem aí? Irmão de terno. Nossa. Ó, o irmão que chique de terno. Terno. É, ele foi levar a aliança da madrinha. Ó, o irmão no Velotrol. De capacete. Você não tá conseguindo andar no Velotrol? Não. A gente vai ensinar você a andar no Velotrol, tá? Mas você tem moto elétrica. Você pisa e anda. Ela tem moto. Ela tem duas motos. É. Ela tem. Ela tem.